É um projeto bastante abrangente que visa controlar o desmanche e a venda de peças a retalho no Brasil. O roubo de carros é direcionado ou para ser repatriado para o exterior ou para ser desmanchado e vendido como peças avulsas. As peças avulsas passam a ter controle, rastreabilidade, os desmanches têm que ser cadastrados e os carros em servíveis têm que ser dados baixos. Portanto, nós teremos aí um controle mais completo e um acompanhamento de perto dessa indústria do desmanche que hoje é completamente incontrolável. A venda de peças hoje, inclusive, coloca em risco o consumidor, porque não há nenhum tipo de controle de qualidade. Existem peças de segurança que não podem ser revendidas pela nova lei e, portanto, são dispositivos que visam proteger a sociedade. Vota-se ainda hoje no plenário? Se houver entendimento, nós vamos conversar com os líderes, mas a ideia é votar rapidamente esse projeto, porque é um projeto de interesse do país, é um projeto importante para a sociedade.